Quando o esmalho enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar.